Eita nóis! Chega quem tá aí na tua casa agora pra fazer muito barulho Porque hoje o bicho vai pegar nesse programinha aí, ó Sabe dançar? Pisadinha, pisadinha Ó, ó, olha, ó Piada dançada ou de pisadinha, você que tá na casa aí, ó Simbora, ajuda aí, ó Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que errei já Me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me explica, por favor Como faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Piscina, por favor Como faz pra te esquecer Chama, chama, chama Mas sabe que eu queria dançar uma pisadinha Só por causa disso, Johnny Tá no pique hoje Aham Na verdade eu nem ia dançar No pique da pisadinha É por causa que eu sou dançador de pisadinha Faz três anos, mas eu nunca tinha dançado uma pisadinha Vocês sabiam disso ou não? É, e deu boa hoje Ah, não deu Eu pensei que ia ficar melhor Mas ficou uma bosta Desculpa, gente Estamos chegando, moçada Mais um programinha Live Show Carraro Hoje tá sensacional esse programinha Turma Já queria agradecer de cara De cara Ficou rolando a música, querida É, vou pausar aqui Moçada, é o seguinte Estamos chegando com mais um programinha Live Show Carraro Hoje, hoje em especial A gente tá fazendo boteco Sabe por quê? Porque eu trouxe esses dois caras aqui Que são os mestres dos botecos Da cidade de Ponta Grossa Do Paraná Da Sipa Da 31 de Março também É? É um monstro, moçada Deixa eu desde já agradecer Todas as empresas que estão com a gente hoje O Varanas Autopeças Muito obrigado Costela e Companhia 3D Material de Construção MM Eletrônicos Flex Max Fertilizantes General Burger Marcelo Barbearia E Festa da Pizza Que tá com a gente no programinha de hoje Então se você tá aí na casa Vai compartilhando Pizza Pô, nós vamos comer pizza Porque hoje, moçada Hoje é dia 27 de agosto O dia do psicólogo Por isso que eu trouxe espiar aqui Eu trouxe dois loucos Pra ver se nós Hoje o dia do psicólogo Não tem nada a ver, moçada Hoje então, moçada É Dia 27 Especial Hoje Dia do psicólogo Então um abraço A todos os psicólogos Que tratam Um monte de gente Daqui uns dias Eu tenho certeza Que eu vou estar em alguma Caderda Como é que é o nome Que é o troço lá É diva, né? Divã Divã, polenta Divã Já foi, né? E hoje Esse espiar Mestre hoje, moçada Do meu lado Hoje Josuel Polenta Que Josuel Polenta Josuel Agora Daqui a pouco Nós vamos falar dos nomes Bem certo Porque os nomes desses piados Eu não vou falar já É nome de cantor sertanejo Vou explicar pra você Por que que é mudado O nome de cantor sertanejo Hoje Porque eu tô aqui do meu lado Johnny Moura E Polenta E Henrique Desculpa, pessoal É que eu tô acostumado Com Polenta, cara Eu não consigo É que o Henrique, moçada Ele tem Uma família lá do Kalinoski Eles estão assistindo Eles fizeram numa praça Agora 180 pessoas Num caminhão Assistindo 180 polaco 180 polaco 180 polaco Num caminhão Lá no Kalinoski E o Johnny Moura O Vankrey Vankrey Viu? Quem conhece o Johnny Moura E o Vankrey Quem conhece o Vankrey Ninguém Conhece hoje Claro que não Daqui a pouco eu vou contar pra vocês Como que é a história Do nome desses piados Que vocês vão ficar de cara Sejam bem-vindos Desde já, viu? Obrigado Obrigado mais uma vez Hoje eu vim com um telão Ó Tamanho da testa Nossa, é grande mesmo Dá pra anunciar Dá pra anunciar aqui Se você quiser anunciar hoje Aqui dá tempo Dá pra pôr umas 28 empresas Naquele painel de LED Rapaziada Obrigado Mais uma vez Estamos aí, né? Fazendo aquela bagulha Se espiás são sensacional A última vez Deu um estouro Deu quase 90 bilhão De pessoas assistindo A metade era Que tava cobrando Nós Então hoje Hoje nós vamos estourar Até o Bruno Marrone Ficou com medo de entrar Ficou com medo E me travou a live dele Foi no dia da live dele, lembra? Foi no mesmo dia Nós fizemos especial Ele ficou com medo E travou a live deles Não, mas pra você ver Como é que os caras Ficam com medo Vamos fazer uma morro Pra deixar eles com medo de novo? Só aquele refrão que a gente fez? Só o refrão E quando toca a pisadinha Ah, não é essa? Eu errei Tá chegando o violão? Tá Vamos lá, vamos lá Essa é boa Johnny Mônio Henrique E agora vai Sentindo a pele Tudo aquilo Que eu senti Beijada na boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo Que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser Feliz Meu coração Está aberto Se você Voltar A outra Meu Deus do céu Igual matou nós Essa do boteco Viu? Eu vou falar pra você, moçada Pensa num estouro Desses piá Que hoje Hoje vai ser ele pular pra cima Moçada, só dê um toque pra nós E se tá bom o som aí Porque eu tô Meio com medo A última vez Mas eu acho que agora Chegou o som E quem entrou lá direto Lá no Everton Carraro Lá, desculpa, viu? A gente Errou É uma pegadinha Fez uma pegadinha com vocês Olha Moçada, então muito obrigado Por você que tá assistindo Desde já vai compartilhando Marcando os amigos Em modo público Gente, por favor Em modo público Pra nós explodir Esse programinha de hoje Porque hoje é especial Tem muitos prêmios hoje Hã? Muitos prêmios hoje Que acredita Imagina, cara Tem quase 20 Mais de 20 prêmios Mais de 20 prêmios Então o pessoal tem que compartilhar muito Tem que compartilhar com os amigos Por favor, moçada Não vão deixar eu na mão hoje aqui Que eu tô com os piacos Eu não vou passar vergonha, viu? Vocês me ajudem Então compartilhem Marquem os amigos Pra gente explodir o programinha de hoje Desde já É aquele pessoal que não gosta De nós, né? Compartilha com eles É, compartilha Com eles É, compartilha Não vai deixar eu na mão, viu? Tá saindo um somzinho lá, né? É que eu tô meio surto Então, moçada Desde já Muito obrigado Hoje é dia 27 Então hoje é 27 de agosto Chegando o final do mês Já foi mais um mês No final do mês Você sobra aquele oitentão na carteira Você pensa assim Puta, cara Oitenta pila na carteira Vou pegar e vou sair Comer vina no bar E tomar cerveja Depois de serviço hoje Home office Quando é 15 pras 5 A mulher liga Viu? Acabou o gás Não é? Vem assim, cara Acabou o bar também Acabou o gás Acabou tudo, cara Tem que ir embora Fazer o gás Já acabou com o dia Acabou com a semana Quando acontece isso Porque dia 27 Você só está com o talo Da cueca Eu falo para os piados No fim de mês A gente vai ficando Pobrão A gente vai só comendo Coisa mais ruim Porque eu, gordo Você tem que ver Porque come Os lazarentos Você come também, Johnny? Aham E você? Tô achando O mês inteiro É o fim de mês Cachorro quente Eu também não Viu? Mas é que eu como Tipo, frito uns fígado No começo do mês Só no primeiro dia É, daí no final A coisa é que ele resta De arroz Sabe, com um pouco De farofa Assim só Sei, sei Frito um ovo Só metade Eu racho Com a metade Você não estava chegando Na academia Aqui embaixo Não estava, cara Mas eu Não adianta, cara Não adianta Não sei o que acontece Ele chegou na porta Olhou Se benzeu Saiu fora Pois é Só foi dar um olho Eu falo para os piados Brinca com o nome Do troço Que brinca o nome Brinca com o negócio Academia Não adianta, piá Você pode ver Na academia Que eu vou Só tem gordo Não adianta nada, piá Só tem gordo lá Você já foi lá também Mas isso é coisa de É ou não é? Eu moro em 31 O brasileiro não gosta De exercício Você já reparou? Não todos, né? Você viu, né? Foi feito a bicicleta Para quê? Fazer exercício, né? Os caras vão E botam o motor Na bicicleta Para não pedalar Mas quem inventou Esse troço Sabe? Sabia que quem inventou O negócio de corrida Por exemplo Corrida Foi um cara que falou Não tinha como chegar lá Num lugar E o cara é o rei Falou assim para o cara Falou, viu? Corra lá Você tem que dar um aviso Lá que vai começar a guerra Ele saiu correndo Quase um milhão de gramas Chegou lá e morreu É assim a história da corrida O que adiantou? O que adiantou? Começou mesmo assim Começou a guerra E ele morreu Não é bem melhor Você ficar no sofazão Assim Checado comendo um pacote De milho pan Viu? Eu falo Eu brinquei Moçaram o nome dos piá Para quem não sabe O nome do Johnny Moura É Van Krey Não é Krey nada O nosso nome é nome de pobre O nosso nome é nome do dia 27 Por ali, dia 28 Não é Polenta? O meu é Henrique Mas é que é Polenta Por isso que eu estou falando o nome É Cleverson Pode chamar Cleverson o quê? Cleverson Henrique É Cleverson Henrique Polenta Lopes Mas o nosso nome Pode ver Para você ver Que é nome de bem De finalzão de mês Porque não é aquele nome assim Auenzo Coisa Ah, o hospital Tomou um caminhão De Morgota Foram lá catar Morgota Quem que foi? Ah, pois foi o Everton Polenta E o Van Krey Viu? Tá bem certinho Vem novinho dele Tá bem certinho Vamos cantar uma De pular para cima O que vocês acham? Boteco Vamos fazer um modão já Boteco do Carraro Só tem modão E hoje você pode pedir música E pop de música Que nós vamos fazer Os piá fazer aqui Vai compartilhando Marcando os amigos E turminha Isso aí Vamos pedindo moda aí Se nós souber A gente não vai fazer Com o maior carinho Bora compartilhar aí Aô, três Não esquece de seguir nós Instagram, no Facebook Se inscreve no YouTube Vamos assim Do que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão E foi a razão E foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Fiesse a morrer Talvez com o outro E vai com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui o peito Muito na boteca Meu Deus do céu Essa que é de botecão Rapaz Que tem o caboclo Pega a vina Cozido assim Com a unha Assim ó Viu Moçada Vocês com certeza Já foram em algum bar Que tava tocando O Johnny Moura e o Henrique Então eu tenho certeza Que os piá rodam A cidade inteira Pra quem não conhecia Comece a seguir esses caras Porque esses caras São monstros demais Moçada Eu sou suspeito a falar Eu sou suspeito a falar Porque é o seguinte O Johnny O Johnny E o Henrique Eu conheço eles Faz 200 anos A primeira vez Que eu conheci o Johnny Ele tava numa valeta Caído ali na madureira Né Henrique E o cachorro lambendo E um cachorro lambendo A cara dele Eu salvei a vida dele Ele foi Ficou Coisa e saiu Né Johnny As coisas que acontecem Na vida do cantor Ele levou o cachorro embora O Johnny Não tem aquele lá Que aparece lá Uma foto lá O caboclo tá cagado Dormindo no coisa Tá no chão lá Deitado Era o teu primo Deve ser parede Agora o Henrique É mais cegadão Né Henrique Eu nunca vi esse bêbado Fora aquelas duas Três vezes Fora aquela vida Nós tava empurrando O golzinho lá Nossa cara Nós passei Um dia nós fomos em 14 Num gol Tocar Irati Né Na verdade nós tava Em dois carros Daí quebrou o outro Ficou só no gol Só no gol Eu perdi esse braço Que aquela vez Lembra? Eu vudei com as pernas pretas Eu perdi esse braço Colocaram a bateria Tudo atrás Nossa cara Deus do céu Nunca mais passe Tava com a ferragem Em cima das pernas Um inferno Um inferno Viu? Pois é Acontece né Vai fazer o que? Vai fazer o que? Ô Douglas Deixa eu falar lá Rapidinho Dos nossos amigos Do Uvaranas Autopeças Que tá com a gente Em mais um programinha Eita nós Uvaranas Autopeças Essa loja Mais que especial Que fica na Carlos Cavalcante 1078 Em frente ao Bradesco Ali você encontra Tudo Tudo em peças Nacionais Importadas Com o menor preço Que tem Ponta Grossa Moçada Você não vai encontrar Peças mais baratas Então se você ainda Não conhece o Uvaranas Autopeças Lá o preço é justo E toda semana Tem promoção Especial Como essa semana Tem promoção E aditivos Olha que legal moçada Tem aditivos de qualidade Com preços especiais Filtros esportivos Também Com preços especiais Pastilha de freio Em promoção Então essa semana Tem um monte de promoção Lá no Uvaranas Pra você ir lá conferir Beleza? QR Code na tela Pra você entrar direto Na página da Uvaranas Aqui ó QR Code Nós estamos metidos Tá vendo aquela janelinha lá Dianne? Nem cabia eu Era o certo Era pôr na outra Por causa do meu tamanho Mas ficou bonito lá Tem o QR Code Então ali Você pode entrar direto Na página da Uvaranas Autopeças Telefone lá O 3027203 3027203 Beleza? Obrigado Uvaranas Autopeças Com a gente Mas eu vou piazar Nós vamos fazer umas brincadeiras Aqui as vezes Eu sei que vocês não gostam de beber Mas eu faço as brincadeiras Mas antes Vamos dar uma prosseada Então tudo fácil Tá voltando os eventos, né? Aos poucos Graças a Deus Tá voltando com Palminha, palminha Esqueceu da palminha? Ih, acabou Mas tá voltando sim É É muita palma De leve de palma É, esqueci da palminha ali Mas nós já chamamos É Mas tá voltando Os barzinhos já tá voltando Tá diferente o negócio Eu nem sei como é que tá Eu não tô saindo Mas amanhã não deixa Até as 10h30 Até as 10h30 da noite Musical Vivo Lembrando aí o pessoal dos bar Tá legal Porque o pessoal tá Tudo as regras, né? É a ponta respeitando E daí cada Tipo, tem um limite de público 50% de capacidade 50% de cada local E você chega no lugar Você entra de máscara Você sentou Tira a máscara Você vai levantar Vai ao banheiro Tem que pôr a máscara Qualquer Todo esse cuidado O pessoal, né? Eles também estão fazendo Cuidado só que eles estão vendendo Não é álcool Pra tomar Pra tomar também Não, mas o cuidado O cuidado tem que ser Tem que ter, né? É bacana, né? Eu já Do tipo de público Que nem eu já ia estar acostumado O que eu mais toquei Pra mais gente Era 5 pessoas E 3 não gostou ainda, tá lembra? Tá normal ainda Tá normal Só fosse agora Com um pouquinho de gente Mas você que tá Agora você pode sair Então quando você vê aí No lugarzinho Agora que nem essa semana Não, onde vocês vão estar Amanhã, que eu vi Não sei na onde Amanhã no Calinca Amanhã lá no Calinca Sábado a gente vai estar em Castro Sábado em Castro Olha que legal, ó E domingo no Barbaridade E domingo no Barbaridade Então você que quer sair Curtir um barzinho Já pode curtir um Johnny Moura E Henrique Moendo lá E você pode chegar E pedir moda Você vai sentir um cheiro de pinga É o Johnny Mas ele é normal O Barbaridade vai estar legal Começar 16, é isso, gente? 16 e 30 16 e 30 Então o Barbaridade No Barbaridade no domingo O pessoal pode chegar mais cedo Aproveitar mais Domingo eu vou lá Ou acho que tomar uma Aí é bonito demais Vou lá, faz hora Que não tome nada Eu parei de beber Eu parei de beber Você me paga uma mesmo, Henrique? Você paga Então fechou o pacote Vou pagar naquela Eu vou levar naquela Aquela docinha Aquela demonha lá Opa, me derrubou aquela vez Ah, cara Você que está chegando agora Você que está chegando agora Vai compartilhando em modo público Por favor Quanto tempo está de carreira já? De vocês que montaram a dupla De carreira ou se for contado O Johnny Quanto tempo tem a quarentena? Quanto tempo tem a quarentena? Cinco? Sei lá, cinco meses Montou a dupla mesmo Que eu montou a dupla Cinco meses Ele montou na Mas eu era músico Na pandepinha Quatro meses? É, mais ou menos isso Você vê que legal, moçada Eles montaram Na verdade Os piás tem 800 anos de estrada O Johnny já cantou em banda show O Johnny era seca Ele era igual um travestizinho Só que piá Quando ela era na banda show Olha lá, segue nós ali Segue os piás Segue lá, segue lá Você já cantou em banda show, né Johnny? Já Já cantei tempo Na banda do New York Viajava em banda show E o Johnny O nosso amigo Jason É O Henrique O Henrique O Henrique já tocou em ossos Eu já vi Acho que Nossa Uns 826 cantor Mais ou menos Já tocou, né? Pagando as contas Tive que correr atrás das contas Para pagar É, mas os piás São músicos velhos Já músicos Tem grupo gaúcho também É, imagina Eu sou o Johnny O Johnny O Johnny Tem até foto É mesmo, Johnny? Ô, faça um pedacinho gaúcho E para o povo que gosta Vamos fazer Esse Johnny Fui tocar Vamos tocar Fui tocar numa live O Johnny Apareceu com um poncho Ah É Nossa, Johnny Você deve ficar bonito De bombaixa Que cara? O Johnny é bombaixa Dura chapéu Para cá A testa Tem que ser Porque ele é curtinho, né? Ah, é tudo É tudo Faz Faça um gaúchão Para o povo que gosta Você que está em casa Que gosta de um gaúchão Ô, o Johnny Cantava em banda gaúcha Ô, o Henrique Também disse que não Mas ele já Também já tocou De bombaixa Toquei lá em Telemaco É, lá em Telemaco A legada lá Que está do lado de Telemaco Vou fazer aqui Essa aqui Para quem gosta É o Xisco Mas é aquela Que todo mundo pede E todo mundo canta E se diverte Ah, uma aqui Assino Não Não Nossa Como é que ele fala Tchau Como é que ele Funda agora Segura Vai, pisadinha Dá também Vai, faz pisadinha Vai Faz pisadinha Caraca Vamos assim então Foi criado na campanha Engançou de barriga Por isso é que eu canto assim Já relembra meu passado Ele é que é arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Dos cabelo enfumaçado Quando o golpe cê ladalva Pra que da saleira Já tá no caralho dia Meu pingo de areia Reliçado Cê varia Enquanto o maçaracu Vai cantando em puleira Esquito que tudo soube E lá no piquitigo Ele chabou do todinho Na boca da noite Me aparece um sorrido E me está perto de cara Vai ficar vacacionada Segura Tá de tremer Aô Aô É a paludinha madrugada Escoço Com a mão pelada Acorda no banho Adal É bem queixo Privado Honrando o sistema Antigo Comendo Fezão Mexido Com pouca graça E sem sal E sem sal Quando o golpe cê ladalva Pra que da saleira Já tá no caralho dia Meu pingo de areia Reliçado Cê varia Enquanto o maçaracu Vai cantando em puleira Abraço, Betão Esquito que tudo soube E lá no piquitigo Ele chabou do todinho Na boca da noite Me aparece um sorrido E me está perto de casa Vai ficar com água pecada Aô 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 Segunda Meu chapéu Olha que top Isso que é Deus do livre Eu vou falar Pra você Naquela época Como é que você fazia Johnny Que bom baixão Você fica naquela época Eu tenho Só que não me serve Aô As bombachas que eu tinha Não eram essas Não era Agora os gaúchos Estão tudo no putão Tudo putão A minha bombacha Assim era Parecia um saco Era bombachina Cabia 14 crianças Dentro das bombachas Dos gaúchos Eu usava daquela Agora é tudo Calcinha Calcinha toladinha Douglas Deixa eu falar Lá da Costela e Companhia Que está com a gente Também mais um programinha Muito obrigado Costela e Companhia Nosso amigão Leonardo Alô Leonardo Um abraço pra você Nós ia ser a Costela Hoje aqui Lá tem uma maionese Viu Eu vou te contar Ali a comida Tudo né Eu estou viciado Geral né Mas come É boa né Ali é sensacional a comida Então quem come Ele nunca mais Gente A fila ali no sábado Pra pegar a Marmitex E no domingo É gigante Então você tem que chegar cedo Ou senão você faz A sua encomenda No 999-20-0899 999-20-0899 Costela e Companhia Moçada É a melhor Costela Que tem em Ponta Grossa E toda a região Assim ó Quem é cliente lá Já há muito tempo Já que é cliente Passou Vai contando Ó eu fui na dentista Esse dia rapaz Eu fui na minha dentista Lá faz uns 15 anos Que ela mexe com a minha boca Ela mexe na minha boca Faz uns 15 anos Que a dentista Coitada Ela está assistindo lá Ó doutora Juliana Abraço pra você viu Ela vai comer lá Na coisa Ela falou Faz uns 5 anos Que eu como a comida Da Costela e Companhia Então você que ainda Não conhece Corre lá Ou senão você faz Seu encomenda No 3301-8180 3301-8180 Olha lá Aquela maionese Essa maionese é sensacional Aquele ali é um combo Um combozinho Que você pode comer Ela é muito bom É gostoso demais Avenida Monteiro Lobato Tem que chegar cedo Porque as vezes Eu ia buscar um pouquinho Mais tarde Tem fila Ficava assim Tem fila Então você pode chegar lá Bem cedo Porque tem fila No sábado E no domingo Lá é bombando Feriado também né Feriadão não Todo dia está bombando Agora lá moçada É muito cheio de gente mesmo Avenida Monteiro Lobato 1168 Costela e Companhia Abraço Leonardo Abraço Costela e Companhia Daqui a pouco Nós vamos falar Da General Burg Ô Piazada Eu vou Faça uma brincadeira Olavinho Faça o favor pra nós Traga Traga aqui esse copinho Que nós vamos fazer Uma brincadeira Deixa eu ver se é essa Vamos fazer o ping pong Só que tem que fazer Nós fazemos uma brincadeira Quebrou o cenário Viu o seguinte A da pinga vai ser uma coisa boa Que vocês vão gostar Mas essa aqui Nós fazemos uma brincadeira Do ping pinga Ping pinga Lembra daquele negócio Que fazia na universidade Eu lembro das férias Que eu ia tocar Que vi isso No Coragem Então tem esse negócio agora Essa viadagem Que nós inventemos Então agora Você vai ligar no telefone Nove Nós vamos treinando aqui Pra você ligar Vamos fazer As bolinhas A mesa das bolinhas Num copo Nove nove oito Puta merda Nove nove oito Meia cinco Quatro nove quatro set Nove nove oito Meia cinco Quatro nove quatro set E você vai ligar Agora pra nós E a gente vai fazer A brincadeira hoje Do ping pinga Nove 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 oito Meia cinco Quatro nove quatro set Não mano Já damos um jeito Deixa eu pegar aqui Não dá pra usar Aquele balde teu ali Nove nove oito Nove oito Cinco quatro nove Quatro set É esse que é o telefone Né Douglas Nove nove oito Cinco quatro nove Quatro set O que que deve fazer É o seguinte pesada Deixa eu ver se eu acertei O telefone É o nove Agora você vai ligar No nove 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 oito Cinco quatro nove Quatro set A gente vai fazer Uma brincadeira aqui Você vai ligar E você vai descobrir Quem que vai ganhar Se você atendeu Vai ser assim ó Se os piados acertarem O negócio Você ganha o prêmio Do outro lado Lavine Põe de compridinho Assim ó Que assim tá muito fácil Assim tá muito fácil Esses piados são tudo Barzeiro Isso Lavine Tem bolinha do lado Tem umas bolinhas ali Piazada pode pegar Ixi acho que Agora tá pegando Pode ligar então No nove nove oito Meia cinco Quatro nove quatro set Querem treinar uma Piazada Querem treinar uma Dá pra jogar pingando Já tem uma ligação Tem que pingar Dá pra pingar e cair Ou dá pra jogar direto Você que manda Joga a vinheta pra nós então A partir de agora Ping pinga Vamos fazer treinamento Treinar primeiro Espere aí Meu Deus Os piados são bons Cara Hoje vai dar boa Tô calibrando Alô quem tá falando É Rosini Oi Rosini Você fala de qual vai Rosini Catarina Miró Catarina Miró Grande abraço Ô Rosini Ô Rosini Fique na linha Então os piados Reze Reze Para os piados Para os piados Acertar a bolinha Tá bom Tem quatro chances Duas de cada um Puta que pariu Vai tá valendo Fique aí na linha Então Rosini Vai começar então Vai começar a partida Agora é o ping pinga Moçada Primeiro é o Johnny O Johnny O Johnny é o primeiro Ah Johnny Você é ladrãozinho Johnny O Johnny é o primeiro Então primeira bolinha Fique na linha aí Rosini Peraí eu vou pra cá Porque eu tô Primeiro é o Johnny O Johnny Peraí O Johnny veio lá da 31 Você é lado da 31 né Johnny Você mora né Ele é Você é nascido e criado da 31 Eu não Na onde que você é Eu nasci Nasci Então o Johnny Moura Que veio lá do centro De Ponta Grossa Paraná Mas eu me criei Me criei Me criei Me criei Me criei Me criei O pessoal dá o braço Pra tudo da turma Os amigos meu lá O rapaziada Amigo do Johnny lá Ô Johnny É o seguinte Johnny Você que tem a mão Meio mole de pinga Mas já tomou uma Pra se firmar Vai ter que Dá pra pingar Cair lá dentro Ou dá pra jogar direto Então o Johnny Que veio lá da Vila Nova Que é o Barreto Irati Barreto Já penteado Foi campeão paranaense De jogar bolinha Meu Deus do céu Vai Johnny Vai Johnny Puta que mais Que homem ruim Mão de pau Agora Henrique Henrique que veio lá Te lembra que o Borba Era campeão paranaense De catar mexerica Agora vai Agora Johnny Puta Uma é forte Outra vai Agora vai de novo o Johnny O Johnny que é o Que é o Que é o Pesando 165 Que Meu Deus Johnny Agora vai da Henrique Agora vai da Henrique Meu Deus do céu Agora vai dar certo Meu Deus do céu Pode ser agora Puta que me pariu Ô Rosini Só quatro Seis Tá escutando Rosini Tô escutando A hora que você vê esse espiar na rua Deu uma voadora nas costas deles Porque eles que não ganharam teu prêmio Tô mal de mira Viu Rosini Eu espero você Compartilhando Marcando os amigos E daqui a pouco você liga de novo Tá bom Tudo bem Abraço Rosini Deus abençoe Desculpa Quer ver o seu Tem agora Agora vamos ver essa outra ligação aqui Vai ligando aí Moçada Tem ligação ou não? Tem ligação? Eu acho que caiu Moçada vai ligando 998654947 Você vai ganhar um prêmio agora Você viu aí Esse espiar Esse espiar não consegue Cara eu acho que eu bati Que tinha uma ligação aqui Eu bati na ligação Desculpa gente Ligue de volta Vai ligue de novo Moçada Ligue de novo Acabei treinando Enquanto eles não Pode Vamos treinando Moçada Vamos ver se tem o bobo aqui Puta Pra recarregar Com teu cartão de crédito Não tem crédito Quase fui com o mês e tudo Acabei Alô quem tá falando Fala aí Gordinho lindo Ah Gordinho lindo Tô te revendo Quem que tá falando É o Júnior de Paula É o Júnior Véu O Júnior O Júnior O Júnior de Paula Viu o Júnior Se tivesse o umbigo dele Aqui nós acertava 40 bolinhas Um atrás da outra O Júnior Fala aí O Júnior Você fala em qual bar Só pra nós ver Se não tá fugido Tô em casa Qual bar Qual bar que você tá Júnior de Paula Tô em casa Qual bar Não minta Tá em casa o Júnior Véu hoje Tô cuidando da casa Hoje Amanhã não deve sair Ah mas isso é bom Júnior Você não para na casa Mesmo cara Ô Júnior É o seguinte Vamos ver se os pés Acertam aqui Fique na linha Desgraçado Deixa com nós Se os pés acertarem Tem que acertar Agora Deus que me perdoe Depois qual coisa Você mata ele Viu O Júnior Agora vai Júnior Agora vai dar bom Então Júnior Vai Júnior de Paula Então tá na linha Meu Deus do céu Vai agora E sai o Júnior Júnior Faça igual Júnior 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 Henrique veio lá Do telema com o Borba Esse pia penteado Que era narrador De rodeio Lá pra lá Quase O Henrique é bom Júnior É a última Meu Deus Eu tava te xingando Já o que Agora vai dar bom O que ele tava falando Espera aí Júnior Ô Júnior Você viu Esse piação ruim É a última chance É a última chance Agora Se fosse no baralho De truco Eu queria ver Se não era um bom Agora vai Júnior O Júnior já perdeu Pra mim no truco Já Já Alô Júnior Vai agora Júnior Júnior abriu a porteira O Júnior Taca a bolinha na mão Surtou a bicha Vé Puta Que meu pariu Deu na trave Na trave Na trave Agora Henrique Taca a camisa a 10 Meu Deus do céu Henrique abriu Limpo 1, 2, 3 Bateu Vai bater Nossa senhora Tira esse cara Tira esse cara Tira esse cara Daí Ô Johnny Ô Júnior Perderam esses mãos de pau Aqui São muito ruins Vamos fazer melhor Vamos tentar fazer Um negócio de truco Acho que é melhor Meu Deus Ô Júnior Obrigado por estar Participando Ô bicho véio Vá compartilhando E marcando a galera Então Deus abençoe você Tamo junto bichão Falou pesada Tamo junto Abraço Júnior de Paula Manda uma 51 aqui pra nós Ah vá 60 Pelo amor de Deus Me dá uma bolinha Eu vou ensinar vocês Uma vez só Olha aqui Olha aqui Você pega e mira aqui Puta merda Quase Olha Olha ali Ah meu Deus Vamos lá Agora chega Vamos fazer outra brincadeira Vamos cantar uma moda Que é melhor Isso é muito ruim Deus o livre Você que tá chegando agora Vai compartilhando em modo público Por favor Eu Em modo público Não vá Não vá deixar nós na mão Aqui que se espiar Meu Deus Cara Olha a verdade Olha o piazada ruim É difícil Olha o Júnior mandou recadinho Não tem graça Não tem graça Ele ficou triste Ele ficou triste o Júnior Ele piazada ruim Moçada Me perdoe Eu sempre trago esses piais Que são bons Hoje eu trouxe Abraço a todos Que estão assistindo A live do caralho Live do caralho Abraço pra todos Que estão assistindo A live do caralho Então moçada Muito obrigado A cada um de vocês Que sai do outro lado Vai compartilhando E marcando os amigos Johnny Moura e Henrique Hoje eu tô vacilo Moçada Porque esses piais São sensacionais Johnny Moura e Henrique Esses são os melhores Boteca Daqui a pouco Tem uma ligação Não era pra ser Mas foi Eu tentei frear Não deu Mas esse beijo Foi Acima da média Eu capotei Tô querendo você Toda hora Assim A saudade Tá na minha cola Se der certo A gente Já tá lhe Basta Se der errado A sorte É do nosso Que assistiu A gente Se amando Intensamente Bagusar Minha vida Revirar Minha cama Meu coração Não liga Se gasto Se ama Se vai durar Um mês Ou uma hora Não tem que ser Pra sempre Tem que ser Gostoso agora Bagusar Minha vida Revirar Minha cama Meu coração Não liga Se gasto Se ama Se vai durar Um mês Ou uma hora Não tem que ser Pra sempre Tem que ser Gostoso Agora Se vai durar Um mês Bom demais Bom demais Jesus amado Olha Cada mora Eu sei se Deus livre, você não tem o que falar Essas piadas são sensacionais O bom é que o Johnny dá pra cantar de tudo, né, cara? Ele cantando La Barca, já? Não, o que é isso? É um espanhol Vai fazer, é verdade, Johnny? Eu faço, só que não lembro a letra inteira La Marca La Marca de papel Essa eu cantava Essas malandras La Senha de A bicicleta Da rodovieira Chegou, caiu Meu braço Sai fora, Tocão Sai fora, cara Os caras que pegam apelido é bem assim, né? Na escola, né? Eu era esses piagas, eles ficavam e falavam Teta de Nelore Pegava, cara Teta de Nelore Pô, eu vi que você passou chorando hoje na frente da escola? Não, rapaz Aquela escola eu estudava Estudando em Paminondas Ali é um abraço Pensa na escola boa, rapaz Eu vi, eu vi que você postou lá 9 anos aqui na série Não, eu tava correndo 9 anos aqui na série 9 anos aqui na série Comia polenta lá Eu sei que ele ia fazer Mas na escola tem bastante, né? Cara, ele ia fazer uma coisa que eu fiz Acredito e fui pra diretoria O quê? Eu estudava no Polivalente, cara Eu cheguei, eu não sabia que eu não ia ter a primeira aula E eu fui cedo, né? Só que daí lá tinha uma lei que eu não podia entrar no colégio Só podia entrar a hora que fosse pra ter aula Que dei no meu caso a aula Primeira aula era às 8 E eu cheguei, era às 6 E se cacetar, né? 7 horas, né? Foi entrar, me deixaram, né? Que a aula é só às 8 Esperei eles entrarem Pulei o muro pra dentro Pra estudar, né? Me pegaram lá dentro Fui pra diretoria Falei, primeira vez que eu levei Tinha que assinar o burro Você ia bem na escola, Diego? Querendo estudar Querendo estudar ainda foi pra diretoria Você ia bem na escola, não? Hosti Ia também, Henrique? Ah, eu jogava basquete no colégio Eu fui bem, Bianca Não rejeita também Eu jogava pra... Uma vez eu tava saindo do colégio Tive as duas últimas Indo embora Eu li aquele pezão de pão canta Nossa Dentro da casa A casa não tinha ninguém Pra alugar a casa Falei, mas é, já Pulei lá dentro Coloquei a camisa por dentro da calça Assim, né? Agora que eu levei Fui embora, bem tranquilo No outro dia Cheguei na escola lá O diretor me chamou Dizem que viram um aluno da escola Com o uniforme roubando Roubando mimosa Mimosa Que coisa, né? Nossa, você tá ligado? Agora que eu lembrei Eu tô falando essas coisas Minha mãe não sabe essa história Ela tá assistindo Os piados Porque minha mãe Eu era um piabão Não, mas eu... Ah, era nada Na verdade minha mãe Eu era um demônio na escola Você acredita que minha mãe, cara? Minha mãe chegou a virar amiga Da manhã do concerto De tanto que eu fui chamado Meu Deus Imagina como é que era o Johnny, cara Você acredita? Que ela se candidatou Eu imagino a mãe do Johnny Quando o Johnny Imagina a mãe do Johnny Saindo na janela Vã crêi! Entra pra dentro Pia do diabo! Vã crêi! Uhuuu! Uhuuu! A chamada, tia Vã crêi! Acho que até hoje Tira o dedo do cu do cachorro Não fique tomando a pinga Do teu tio, Vã crêi! Não era assim, Johnny? Vã crêi já tá tomando a pinga Do teu tio de novo E uma coisa, uma vez meu pai Agora pequenininho Essa é boa, essa é boa Tem mais uma Eu pequenininho, né? Acho que tinha uns 5, 6 anos Meu pai tava com o violão Deixou o violão em cima da cama Eu fui lá mexer E comecei a fazer assim No violão Puxar, né? Reventou as cordas Dei o pai Não mexa isso Vai machucar o dedo aí Mas deu Puxa ele Tinha o dedo Torou o dedo Já cortou Ah, teu pai também é músico, Johnny? É É? Faz anos Você também vem de família de músico? Sim Meu pai Eu sou o único Não prestou Eu vou ver se a minha menina Vai Meu irmão canta Meu irmão canta também Mas é mais alto que eu Que ele praga Meu irmão Eu Eu tenho um primo meu também Eu não Minha família, ninguém Nem pandeia, nada Não sai nada Nem palma Na verdade, meu irmão não sabe bater palma Ele bate palma aqui Ao contrário Aqui tudo errado Você vê como é que é Eu tinha um amigo meu Não vou falar o nome Mas é um grande músico Que trabalhou comigo Como guitarrista Na New York Lembra Noel Rodrigo Noel Poleno Tem um caboclo lá É a primeira vez que eu vi aquilo lá O cara tocando a música Num ritmo e dançando na outra Não, esse é um inferno Olha, vou falar Tem gente desengostada nesse mundo E o cara é E é muito músico Ah, e sabe quem ele é? Psicólogo Psicólogo? Então é isso Quando você está inteligendo a cabeça E retardado nos pés Agora ele já sabe De quem eu estou falando Hoje em dia ele é psicólogo É um grande músico Ô Moçada Você que está chegando agora Vai compartilhando Marcando os amigos Deixa eu falar Douglas A 3D material de construção Que está com a gente Eita A 3D Rapaz do céu A 3D material de construção Para você que não conhece O 3D material de construção Rapaz Você está fazendo obra Você está gastando dinheiro Na toa Sem conhecer o 3D material de construção Ali você encontra tudo Do piso ao teto Com preços mais que especiais E ainda você consegue Fazer até 12 vezes nos cartões Então você que está mexendo Na sua casa Vou começar a mexer lá por agosto Para chegar no final do ano Está bonito a casa Piso Teto Tinta Você encontra ali Até 12 vezes nos cartões Lembrando também Que lá no 3D material de construção Você encontra Móveis Olha que legal Lá tem uma novidade Que são os móveis Do 3D Então tem Para o banheiro Tem aqueles armarinhos Que eu mostrei na semana passada Na última vez Que estava A gente falou da 3D Armarinhos de banheiro A partir de R$149 Com espelheira Olha que legal Marcada Bem barato Agora tem Balcão de pia Em MDF Reforçada Não é aquela Jaguarinha não É balcão de pia Em MDF Reforçado Tem na cor branca E preta e branca Também A partir de R$259 Olha que barato Kit armário de cozinha Lindo também A partir de R$339 Você encontra lá no 3D Matéria de construção Essa semana Tem algumas promoções especiais E uma eu trouxe aqui Para você dar uma olhada Você que Ah eu gosto de ter Ferramenta em casa Deixa eu tentar mostrar Mais perto Olha o Olha o zoom Deixa eu mostrar para você Subiu Aqui Aqui deu Aqui Aqui Eu não consigo Eu tenho quebrante nessa mão Aí Obrigado A mão ruim Doeu Doeu a minha mão Essa Essa é um jogo De chaves Moçada Jogo de pistão Isso É um jogo De soquetes Com 40 peças Chave catraca Por R$49,90 Lembrando Jogo de soquete 40 peças Chave catraca R$49,90 R$49,90 É muito barato Olha ali moçada Então tem essa promoção Essa semana No 3D Matéria de construção Corre para lá Por favor Corre para lá Que você vai Adorar o atendimento Vai ver que Os produtos São 100% Com qualidade Garantida E ainda Um preço Sensacional Até 12 vezes Os cartões Olha que legal 3D Matéria de construção Você que não conhece Vai lá lá No 3D Matéria de construção Desculpa Eu era bom antes O pessoal está chegando Vai Você que está chegando Agora 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 vamos fazer Da fria Agora acerto Tudo Tudo Acerto Ali vai ser Ali o bicho pega Comece já ligar Mostrando no 998 30 99865 4947 99865 4947 Tem mais brincadeira Para você ganhar prêmio Lembrando Compartilhe Marque os amigos Para você não perder Ade hoje também Deus que me perdoe Que Deus o livre Você perder Ade hoje Ô Piazada Eu faço também Um negocinho Chamado Douglas Aquele lá Mais que tar Esse é o que nós queremos É derrubar as duplas Mesmo para os caras Se arrebentarem Soco aqui É Só para Esse é mais um Coisinha Que parece Para os caras Que entendem o inglês Então essa é A parte do programa Mais que tar É o nome Que é o seguinte Moçada Vou explicar para vocês Nós vamos prosear agora Nós vamos fazer umas perguntas E tem que responder a verdade Somente a verdade Jamais passar Mais do que da verdade Não pode mentir Bom Vou fazer primeiro Pô Johnny Ô Johnny O seguinte Esse é só para nós conhecer Esse é o negócio Para os caras conhecer A essência da dupla Olha que legal Nossa Você tem quatro meses Só de dupla Não Vocês conhecem 200 anos Já dá para Hã? Aqui Douglas Os podres da dupla Na verdade Então para você conhecer Os podres da dupla É um para quase você pegar Com o outro E dar soco Na última Que teve Deu uma voadeira No outro ali Que foi Do cavaco Lá para fora No final Então é o seguinte Deixa eu fazer a primeira Pergunta Deixa eu ler aqui Eu sou mais bom De ler figura Ô Henrique Quantas vezes Você já viu O Johnny ruim De pinga Não tem que fazer A verdade Cara Tem que ser Eu não sei Tipo Quando ele está ruim Eu também estou Viu É que eu fico ruim Antes Eu não vejo ele Agora eu fiquei com orelha Atrás de uma porra Mas o Johnny Eu aguento orelha O Johnny Aguenta Eu não bebi mais Viu Mas o Mas o Ele fica bebo antes Ô Henrique Você não bebe muito Cara Eu bebo É com a outra história Que eu contei esses dias Do Prudentópolis Pô Conte para mim Mas qual que foi A pior que você viu Do Johnny Qual que foi a pior Que você viu Ele se arrastando Conte Hoje é para contar Podre mesmo No azar Nunca vomitou Johnny Não lembro O Johnny Então é o seguinte O que você já ficou Brabo com a polenta Hoje é a hora de Você falar Aqui você pode falar Nunca ficou brabo Com o Henrique Nunca ficou Você ficou Fudido Com certeza Ele tem tomado Algum copo Meu Você vê que é duplo Essa dupla Vai dar certo Esse ombro Não dá nada Deve ser alguma coisa Assim Tipo O último O último copo Você não tem mais Um tostão Daí vem o outro Vem e tome Fica louco Fica brabo O Henrique faz assim Falou O Johnny Acabou a carteira O Henrique O pior lugar Que o Johnny Já te levou Para tocar O pior Cai fora Vamos lá Vamos tocar E você foi E falou Puta que pariu Mas fodeu Hoje Vamos lá Pode falar o nome do bar Para você nunca mais voltar Não dá nada Eu lembrei O Johnny Isso não era ruim Isso não era ruim Não, não Nós estávamos tocando Lá é bomba Você vai falar que é ruim Não, fala os ruins Os vazarentos Cara Não tem Quando a gente vê que é ruim Daí a gente come a beber Tudo fica bom Tudo fica liso Você vê que é dupla Então você quer contratar Uma dupla que não vai ter em seu saco Aí você pode largar Ele não canta lá Vamos ver você tocar na Margarete Na onde? Na Margarete Em Palmeira É feio, pegado? É bonito, negado Não, é feio Ela chegou É bonito, negado Ela falou Ô fio Não canta mais com o Johnny? Estou com saudade dele É lá na Margarete A Margarete Quer derrubar eu? Não canta mais com o Johnny? Nossa, Johnny Você, cara Você não dá, Johnny Esse espiar não tem como Eu ia fazer as perguntas Para você pegar no soco Mas não só tem Tem mais perguntas? Não tem? Eu vou fazer mais um Daí se não vai adiantar O dia que o Uma vergonha Que o Henrique já fez Vergonha? É aquela Vergonheira É aquela Viu? Eu vou tocar aí Para o deputado Uma vez lá E tocamos Daí a polícia Aprendeu no som Capaz Vendeu Não cantaram A sua polícia? Daí Não, sei que daí Não deu boa A família da parte da minha mãe É de De Bahia ali, né Caminho, voltando, né Esse aqui é para variar, né Segundo ele é caminho, né Acabou aqui, cara Pensa um parceiro Para viajar Dorme Ligou o carro Já está rolando Imagina Daí dormiu, né Você que não pegou Esse vermelho Eu vou contar ele no começo Daí Saímos de lá, né Daí eu falei Ah, cara Eu nunca vejo Meu primo Meu primo deu um bar lá, né Não era meu primo Por causa do bar Daí Eu falei Ah, vou lá, né Final de semana Sempre trabalhando Graças a Deus, né Final de semana Daí como a gente estava ali Passaram Vamos lá, né Esse aqui dormindo Na viagem O primo dele é O John Ramone É verdade Um barzão que você falou Que começou a beber E o cara morreu Não, esse eu saí vomitando Ah, cortei Já contou Eu falei O John Ramone Falei, o John Ramone Vamos embora Tinha que tocar Tinha que tocar Na tradição hoje Já perdi tudo Eu meia, tá louco Vamos embora Daí o cabelo Toma esse copo de conhaque Você pode ir embora Nossa senhora Eu acho que não foi No outro dia Mas o mais engraçado Foi o antes disso aí Você falou que estava ruim O engraçado Porque daí Como eu falei Que ele dorme cedo Ele é que pegou Saído E por dentro Já dormindo Quando ele viu Acordou Acordei Estou em outra cidade Já chegou Quando ele viu Já estava em Bahia Achava que estava chegando Em Ponta Grossa Estava em Bahia Como é o nome do carro Do Delorean Estava no Delorean Dois palitos Chegou Estava livre Você que está chegando agora Vai compartilhando Marcando os amigos Para você concorrer Esse foi o mais que está Mas os piados Pensei que um Você pegar de soco Eles não se brigam Eles são bem Bãozinhos um com o outro Os piados São bacanas Bem bacanas Moçada Mais um programinha Que a gente está fazendo Programinha live show Vai compartilhando Marcando os amigos Para você Parece que esse troço É truco Ah eu falei Moçada Está rodando um videozinho Meu Aquele vídeo Não é meu É um primo meu Que está Coisa do candidato Não é eu Pois é né É primo meu Qual é o nome do partido Parece que o partido Ele é O cachorro Partido Cudo e Cachorro Parece que é o nome Cudo e Cachorro E o número Cudo e Cachorro Não sei Fica na tela Não pode falar Mas pode falar 69, 69, 69 Mas não é meu Esse vídeo É um primo meu Deixa eu falar rapidinho Lá do Do MM Eletrônicos Também que está com a gente Mais um programinha MM Eletrônicos Fica na Francisco Otaviano 437 O telefone lá Michel Alô Michel Moçada lá Da MM Eletrônicos Um atendimento Sensacional também 999 999 45 28 Mais perto Meu Deus Passou uma carreta Em cima Mais ou menos Sem contar A câmera de trás Não está funcionando Que eu derrubei Leve lá para você Arrumar E também Eu tenho que trocar A bateria Que já viciou Lá o Michel É o seguinte Ele faz Ele faz Um trabalho Sensacional De conserto Celular Telefone residencial Só fica na tomada Direto MM Eletrônicos Então Moçada Lá você encontra Presentes Você encontra Caixinhas Que vira smart Que legal Promoção Especial De controles Para TV Então lá você encontra Controles Para todo tipo De TV Menos a de tubo Que eles não estão Trabalhando mais Porque a de tubo Só a mãe que tem E eu que tenho Só lá em casa Acho que vai comprar Um controle para mim Lá tem controle Cara tem promoção Essa semana De controles Vou colar no copo Aqui o controle Por que? Para beber com controle Nossa Para beber com controle Que baguada Olha eu vou falar Meu Deus É assim Começam as brigas Presentes Lá você encontra Também Caixinhas Box Que faz a sua TV Ficar smart Faz a sua TV Ficar smart E ainda Tem um milhão E oitocentos Bilhão de canal Naquela caixinha lá MM Eletrônicos Francisco Otaviano 437 437 Telefone lá O 99945 2800 MM Eletrônicos Alô Dieguinho Dieguinho daqui a pouco Nós vamos falar Da pizza festa Pensa num troço top Moçada E não vão comer antes Deixa aí do lado Vagabundo Daqui a pouco Daqui a pouco Festa da pizza A gente vai estar falando Da festa da pizza Também Num negócio top Que tem na cidade Do meu amigo Diego Kozinski Moçada Vamos embora Vamos fazer Mais uma modinha Vamos fazer aquela Que eu falei pra você Qual? Que vai enrolar A língua Ah você vai fazer Ô Johnny Você vai fazer Da La Capela Da La Casa de Papel Capel Casa de Papel Porque nós tínhamos foto Até no meio É eles param o programa Pra tirar foto Você vê que dupla Viu? Que dupla Cadê o seu? Ei Você que tá aí Na casa Um dia eu lembrei De um toquinho Dessa aí Um dia eu cheguei Pro cara Ninguém batia palma Pra mim sabe Isso é tipo um bolero Eu cheguei pro cara Falei Vou cantar um bolero Dei vintão pro bêbado Dei vintão pro bêbado Falei Viu? Na hora que eu terminar O bolero Você bate palma Ninguém batia palma Pra mim Cara eu cantei Um bolero assim Quando terminou Levei e devolveu Vintão Eu recuso Pagar Bater palma Nessa caipó Juro que aconteceu Deu certo O bar aqui do lado Mas não era essa aqui Vamos fazer ela Essa música eu cantava muito Em banda de violin Na banda de New York New York Banda show também Na Enterprise Banda show Eu cantei muito Essa moda Bolerinha assim Diz que lá A distância A ser ouvido Eu não consigo Que te amei Me parece Viste de amargura Porque tua vaca Tene que partir A cruzar outros mares De loucura E da cama Não foi Tendo Vivo Ando A luz É de sol Nem se apagando E Vem Senta Dança 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 Na neve Pensa que não estarei Esperando Aça que tu Decida Na segresa A segresa Aça que tu Decida A segresa Eita Nós Rapaz do céu Esse pessoal Dança Num troço Top Você que está chegando Agora vai compartilhando Turminha Vai marcando Os amigos Que a gente está Moendo D D D Viu É o seguinte O Douglas Moçada Manda aí pra nós Se está Correndo Troço Pegando fogo Manda aí pra nós Acho que deu Uma Na trave Caiu a live Está online Caiu teu celular Teu celular Está funcionando Desculpa Então cara Eu pensei que tinha caído Aqui Mas acho que não caiu Vai ser de mentirinha Cara Mas entra lá E dê uma olhada Live show Então Moçada Vai compartilhando Vai marcando os amigos Mas bata Moçada Deixa nós saber Um negocinho Que é rapidinho Você que está Chegando agora Vai compartilhando Marcando os amigos Johnny Moura Henrique Moçada Hoje no programinha De hoje Hoje está sensacional Vai compartilhando Vai marcando os amigos Que hoje está legal demais Deixa eu falar Rapidinho Dos nossos amigos Lá Da pizza Fest Ô troço Top Pega uma pizza Desce pra mim Lavínio Moçada Esse moçada É um negócio novo Que tem na cidade Moçada Olha que legal Mostra de perto Pra nós Moçada Deixa eu falar Desse negócio Esse é um negócio Novo Que tem na cidade Pra você Que ainda não conhece É um rodízio Lá na sua Casa de pizza Só que legal O sistema de trabalho Do meu amigo O Diagão É o seguinte Ó moçada Vou animar aí É Pesa um amor de fome Acabou Moçada É o seguinte Lá ó É um buffet completo De rodízio Feito por profissionais Para empresas E lá pra sua casa Olha que legal Eles vão com uma estrutura Numa festa lá Que você pode fazer Deu 20 pessoas Você já pode fazer Festa da pizza Então é o seguinte Tem Pô Você vai fazer lá na empresa Também Vai fazer uma confraternização Na sua empresa Você pode contratar Festa da pizza É o seguinte Eles vão com a estrutura Completa Olha que legal Eles vão com a estrutura Completa Eles vão com todos Os profissionais Tudo que precisa E fazem um rodízio No lugar Olha que legal Que bacana Top demais Mas tem um monte De sabor de pizza Não se preocupa com nada Você só Contrata E eles vão Então você vai fazer Um aniversário Vai fazer uma festa Queria fazer uma festa Diferente hoje Que tal Você pega a festa Da pizza Eles vão com toda A estrutura Fazem lá A pizza Pra você Fazem a pizza Sabores que Ah são Milhão e quinhentos Sabores E vão servindo pra você Tipo Você vai na pizzaria Que tem um rodízio Eles vão com o rodízio Lá na sua festa Ou na confraternização Da sua empresa Telefone lá É o 99963-2398 99963-2398 Mas é o seguinte Entra aí nas redes sociais Festa da pizza Tá bom Em todas as redes sociais Tem no Instagram No Facebook Você consegue conversar Com o pessoal lá Tá bom Festa da pizza Então meu amigo Diego É sensacional o trabalho Uma inovação Em Ponta Grossa E toda a região Daqui a pouco Nós vamos comer Essa pizza Bem top Apenas uma pizza Sensacional Lembrando moçada Que o programinha Live Show Carraro É Oferecimento De todas essas empresas Agora nós vamos brincar Fazer mais uma brincadeira Piazada Que você espiar Hoje eu livre moçada Agora vai fazer Você espiar bebê Pode ir ligando moçada No 9 É o seguinte Tá comprou Acho que o celular Hoje tá uma desgraça 99865-4947 99865-4947 Vai ligando aí moçada Eu tava falando Piazada Negócio do Negócio de nome De coisa arada Que nome de dupla Pode ver que Os nomes de dupla É tudo mudado Não é? A maioria né Mas se for depender Disso que nem do meu nome Eu O teu nome é Van Kley mesmo? Não é com R É com Você tá piorando mais hein? Como que é? Van Kley É Van Kley Ah Van Kley Então ó Mas só pra você ver Como o do Henrique É bonito É nome bonito É Cleverson Henrique Né? Bonito né? Mas aí os caras Vêm e cagam Dão um apelido polenta Minha mãe queria Colocar um outro nome Como que ia ser? Paul Klivski Não Mas aí Deus Ele ia querer matar Mas o meu também era pra ser hoje É que me chamam de Paul É o meu O meu também Melhor pra ser Van Kley Viu? Porque você veja O nome é dupla É quase tudo assim Vai dar certo Essa dupla Vai dar certo Eu tenho certeza Porque o nome é desgraçado O Van Kley Van Kley 998654947 Vamos atender aqui ó 998654947 É o outro celular Vamos ver quem tá Alô Alô quem tá falando Alô quem tá falando O Eric Beleza Ô Eric Ô Eric Ô Eric Você fala de qual bairro É o Eric 30 É o queixo É o queixo Ah é o queixo De caixa Queixo de disco Entulho Ô queixo Ô Eric Tá escutando? Tô Você já ferrou Com a vida De alguém Assim que você queria Muito ferrar Hoje é tua chance Eric É o seguinte A gente vai fazer agora Solta a vinheta Pra nós aí Douglas Que esse é mais um quadro Do programinha Agora é o diabo moçada Chate maldito do Carraro Ô Eric É o seguinte Aqui a gente tem O nome aqui ó Dos copinhos Que tá escrito Live show Certo? Certo Você vai escolher Uma letra Entre live show E os piá Vão ter que tomar Ali tem veneno Que mata as pessoas Que deixa barriado Tem coisa que toma Que perde a perna Tem coisa que Que Deus É uma desgraça Eric E embaixo Desse copo Que você escolher Tem um prêmio Ou não tem Tá bom? Se Deus quiser Então O Eric Então escolha uma letra Pra nós matar Um dos piá Agora Dê cara já H Então fique na linha Aí Eric Tá bom O Eric Que também é músico E produtor E bicicleteiro E Arruma telhado E arruma telhado E o queixo dele Um dia Ele derrubou Nove pessoas Uma vez num show Numa queixada Numa queixada Assim que ele Só não podia se mexer Então a letra H Ele escolheu Quem que é o primeiro Que vai ser pesado Deixa eu Vai você Então letra H Letra H Letra H Não cheire Vira uma vez Henrique Uma vez Ah meu Deus E olha pra câmera Vamos lá caro um embaixo aqui, Erick, você tem algum prêmio pra você ou não, tá bom? Vai ter sim. Você Deus que abençoe que dê certo, viu, Erick? Tá bom. Vamos ver, Erick. Ah, não deu, Erick, não. Viu, depois faz o seguinte, cobre do Henrique lá um prêmio. Esqueciam compadros, dois. Eita, Henrique, velho, tamo junto, bicho velho. Abraço, cara, tudo é bom, Deus abençoe você. Obrigado por estar aí, viu? Compartilhe, marca os amigos. Ele nem tá escutando eu mais, viu, o Erick. Tô triste, homem. Ô, Erick, tamo junto, bicho velho. Deus abençoe você. Continue compartilhando, marcando os amigos aí, tá bom? Até amanhã, Chiru. Abraço, Chiru, velho. O Erick também andava de bombaixo pra lá e pra cá, bem louco, cara. Esse não dá, tem teu nome aqui. Você que tá aí agora mostrar o seguinte, compartilha, marca os amigos e vai ligando aí, ó. 98654947. O celular tá bosteado, acho que é essa desgraça. Ô, 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 Henrique, você que tomou agora, você vai escolher um apodione. Pra caracatica, pra caracatica. Se tiver um prêmio ali, vocês levam, feito? Eu ganho. Sem ninguém ligar agora. Eu que votou. Aí você ganha. Pode ser o... Posso escolher, não? Pode. O quarto ali. Quarto. Aqui, um, dois, três, ex, quatro. Ah, vai tomando o cu, cara. Vira esse aí, Dionísio. Esse é o melhor. Ah, não valeu. Não, tem uma ligação, a pessoa pode trocar se ela quiser. Vamos ver. Ah, meu Deus. Alô, quem tá falando? Tá escutando? Ô, Elisiane, como é que você tá? Tranquilo? Peraí, peraí, moçada. Peraí, peraí, peraí. É a Fernanda. Alô, quem tá falando? É a Fernanda. Oi, Fernanda. Da onde você fala, Fernanda? É do Santa Terezinha. Santa Terezinha, Fernanda. Tá com a gente em mais um programinha. Ô, Fernanda, você pode trocar o copo. Escolha ali, ó. Entre live ali, sem o H, o que você escolhe pra você espiar, tomar e morrer aqui, envenenado? Eu quero a letra S. Letra S, ó. Trocou, 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 trocou. Ô, Vankrey vai tomar veneno. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Esse é bom, desgraçado também. Ô, Vankrey tem sorte, cara. O Johnny, cara. Vira de uma vez. Não, não pode cheirar. Ô, tá cheirando. Não, não pode cheirar. Ah, não pode? Não, não pode cheirar. Tem que virar de uma vez. Vai, vai, vai. Tem que vir na agrafe. Azar? Vai, vai. Fernanda, Deus abençoe que tem um prêmio ali, né? Vai de uma vez, Tongo. Tá sentindo o sabor, você viu? Com medo. Com medo de agrafe. Ele nem tá tomando. Com medo de agrafe. Não, tem que virar. Isso aqui é horrível. Mano, vai de uma vez, cara. Isso aqui é pra matar as pessoas mesmo. Não é pra ficar dando coisa boa só. É, Vankrey. Agora eu quero ver depois pra sair essa desgraça aí. Letra S, Fernanda lá. Você fala? Do Santa Terezinha. Santa Terezinha que tá com a gente. Muito obrigado, viu, Fernanda? Letra S, vamos ver se tem prêmio. Ah, não tem. Não tem. Ô, Fernanda, não tem o prêmio. Mas continue compartilhando e marcando os amigos que você vai ganhar, tá bom? Tá bom. Deus abençoe, abraço pra você. Obrigado, escolheu essa. Viu? Viu? Ô, agora um escolhe pro outro pra nós fechar. Não, agora você vai tomar. Não, eu não posso. Não, você pode. Não, eu não, eu não tenho nada a ver eu tomar. Não, você vai tomar. Não, eu não posso. Agora eu escolhi você tomar. Não, eu não posso. Eu não é a produção. Agora vence dele, né? Nada a ver. Eu não posso tomar. Por que você não pode? Por causa que é só os convidados. Tá escrito lá no contrato, é só pros convidados. Não, mas tem que tirar agora isso aqui daqui. Então, vai escolha então. Escolha você, escolha depois. Não, é só um só. Não é um pra cada? É um pra cada um. Vamos fazer um roleta russa agora. Roleta russa, então, pra nós morrer. Quem morrer, morreu. Quem morrer, não morre mais. Vai. Ah, lá tem uma ligação. Peraí. Agora é roleta russa. Alô, quem tá falando? Marilda. Oi, Marilda. Você fala de qual bairro, Marilda? Santa Terezinha. Ô, Marilda Velho, Santa Terezinha. Ô, Marilda, é o seguinte. Nós vamos fazer uma roleta russa. Quem pegar o copo e morrer aqui, a culpa é tua. Tá bom, então. Coitado. Ô, Marilda. Então, é o seguinte, Marilda. Ô, Marilda. Se nós acertar, nós vamos pegar três copinhos. O que caiu sim ali, você leva, tá bom? Tá bom. Então, fique na linha, Marilda. Se nós morrer, você vai ter que pagar o velório. Ah, meu Deus do céu. Manda enterrar como indigente. Eita, Larissa. Não, porque nós temos o nome. É Everton Van Cray Polenta. É, viu? É. Espere aí, então, Marilda. Ai, 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 que azar. Vamos, vamos, cada um, um pega e vira. Ah, meu Deus do céu. Mas só vê o que tem. Não pode ver. Não pode ver, mas é tudo escuro? Nossa. Eu peguei o vão, cara. Então, eu não sabia, ó. Não, tem que tomar, tem que virar. Nossa, esse é melhor ainda, meu Deus do céu. Esse é bom. Ah, esses piados que me perdoem. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Ô, Marildinha. No meu tem, não. Vamos ver. Não, também. Ah, Marilda. É a última do Johnny. Tem que estar ali. Tem que estar ali, sim. Vai, vai, vai. Bicho velho. É W de Van Cray. Eu só. Se não deu certo comigo, não dá certo com o Van Cray. O que que tem? Sim, Marilda. Eita, Marilda, agora ganhou com o prêmio com o W de Van Cray. Eita, nós. Ô, Marilda, depois a gente vai colocar lá pra você o que que você ganhou, tá bom? Tá bom, então. É que aqui nós ganhamos porque nós somos bons, né? É, você que vocês são bons. Você é penteada, né, Marildinha? Pode dividir esse prêmio, né? É que é os baldecos que aqui. Ah, dos baldecos que. Deus abençoe os baldecos que são penteados mesmo. É. Ô, Marilda. Mas continua compartilhando e marcando os amigos. Qual bairro que você fala, Marilda? Oi? Qual bairro que você fala? Santa Terezinha. Santa Terezinha. Eu tenho um piá aí que me roubou um boné uma vez aí. Eu vou achar ele um dia. Você não tem muita pé indo embora da missa. Hã? Só procurar por aqui que você acha. Ah, então tá bom. Viu, Marilda? Obrigado por você estar com a gente em todos os programas, viu? Obrigado a vocês por alegrar nós aí essa quinta-feira. Ô, que beleza, Marilda. Deus abençoe você. Continue compartilhando e marcando os amigos, tá bom? Tá bom. Abração, abração a você e toda a família Baldikoski. Amém. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Eita, nós que... Qual que é o prêmio dela? Baldikok. Qual que é o prêmio dela, não? Ah, o prêmio eu não sei ainda. Eu tenho que ver aí. Ah, você vai escolher um prêmio bom pra ela. Eu vou dar um prêmio aço hoje pra Marildinha. Marildinha Baldikoski. Marildinha, abraço pra você. Ô, Douglas, vou falar... Deixa eu... Eu já falei. Deixa eu falar do Marcelo Antunes Barbearia agora. Barbearia Marcelo Antunes, que tá com a gente também no programinha de hoje. Muito obrigado. Você que conhece a Barbearia Marcelo Antunes, você não para de cortar cabelo e barba ali, porque ali é bom. Rapaz, você é apenas um homem bom de cortador de cabelo ali. É, o Marcelo. Então, é o seguinte, fica na Carlos Colo 504, no nosso Arras Graças. Se você ainda não conhece, dá um pulinho lá pra você conhecer. Você vai ver que é sensacional a barbearia, moçada. Tem um atendimento diferenciado. O cara é bom de corta. Rapaz, ele deu uma... Olha, pra você ter uma base, ele deu uma ajeitada até no meu, cara. Eu nunca pensei que a rapar cabeça ia acertar o cabelo. É bom. Né? Porque, ó, eu não tenho... Foi ele que fez esse... O risco? Ó, fez o risco. Sou louco. Então, você que tá chegando agora e não conhece ainda, essa é a barbearia Marcelo Antunes na Carlos Colo 504. Telefone lá pra você é o 99910 4070. 99910 4070. É o telefone pra você agendar lá no final de semana. É assim, ó, moçada. Então, já começa a ligar desde já. 99910 4070. Marcelo Antunes, barbearia Marcelo Antunes. Moçada, o cara já tá pegando o nome na barbearia em Ponta Grossa, porque o atendimento dele é muito diferenciado e é um profissional de primeira, tá bom? Então, lembrando que é o 99910 4070 ou na Carlos Colo 504. Tá bom, vamos falar no general. Vamos fazer mais uma, pesada? Podemos fazer mais uma modinha? Pra chorar uma, pra quê? Pra dançar uma. Cara, você, vamos fazer uma... Pode ser uma... O que que toca nos barzinhos agora, assim, que tá bombando, que vocês estão fazendo aí? Não sei o que vocês... O que vocês gostam de fazer? Tem uma que essa galera já não lembra, né? Como é que eu tô... Ah, Bancrei! Bancrei, não beba a pinca do piá, Bancrei! Vamos fazer uma boa, pesada? Você que tá chegando agora, hoje, Johnny Morenrique, no nosso programinha. Eita, nós! Essa é nova. Essa é nova, né? É. Acabei de terminar, foi no cordel desabafar, quem sabe... E aí? A luz vermelha, sim. Vamos me acalmar. Saí pro motel, levei uma garota carinhosa, queria esquecer ela de vez, mas no quarto ao lado, E ouvir uma voz que lembra a minha ex. Ai, 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 não para, vai! Ai, 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 não para, vai! Falei na hora, como é que faz? Eu tinha namorado e duzentos reais, ai, 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 Música Ai, 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 não para, vai, ai, 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 não para, vai Fale na hora como é que faz, perdi a namorada de 200 reais Ai, 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 não para, vai, ai, 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 não para, vai Fale na hora como é que faz, perdi a namorada de 200 reais Eu fiquei pensando agora 200 reais é barato? Será que... Nota nova? Não, não, acho que não é, né? Não, acho que não é, não vou, acho que não é Vai, fala, fala Não, acho que não vou falar Perdeu é por causa... Não, então, ele foi no bordel e levou uma garota para o motel Ah Então, ela valia 200 reais Na verdade, eu acho que ela valia 100 e o quarto mais 100, né? Ah, entendi Ou não sei Ou também, sei lá Que música boa E daí do lado estava uma mulher coisana que falava igual a mulher Que lembrava Ex-mãe dele Nossa, cara Doida a moda, né? Ele falhou Meu Deus do céu O que pensando agora aqui? Meu Deus do céu Que barba Ha! Cortou? Você que está aqui, me dá umas vezes Me dá um quebrante, pesada Isso aí acontece Às vezes quando eu fico pensando assim Eu vou longe Você que está chegando agora Vai compartilhando, marcando os amigos Lembrando os nossos amigos A da Uvaranas Autopeças Também que está com a gente Uvaranas Autopeças Também que está com a gente Uvaranas Autopeças Fica na Carlos Cavalcante 1078 Oito, moçada Telefone lá O 999-59-5065 Lembrando A Uvaranas Autopeças Atende você com nacionais importados Então você encontra peças Para que a bicheira que você tem Daqueles carros Igual o meu Estourou o motor do meu, pesado Eu estou com uma tristeza Mas eu fui lá na Uvaranas Autopeças Consegui todas as peças E eu tenho um carro importado, moçada É um Twingo É importado É importado Você que está Você que está com o carro bichado Então você encontra peças de qualidade Com preço mais que justo Lá na Uvaranas Autopeças Lembrando mais uma vez O telefone é o 999-59-5065 Tem aditivos essa semana com preços especiais E também filtros esportivos Você tem aquela saveira socada No chão Mas você é burro, cara O cara estuda 50 anos É engenheiro Dei um monte de carro, né? Para fazer o carro E o que o cara faz quando compra? Vai o boca de chinelo Corta as molas Ah, meu Deus do céu, cara Oh, cara! E vá perguntar O estudo do... Oh, cara, só fale isso Que eu tinha um gol Que vocês lembram do meu gol preto? Mas você também O gol do Johnny era patrola O brauzão Não, sabe o apelido do meu gol? Patrola Eu ia cantar Não, patrola Eu ia na rua de terra Eu ia fazendo o livro O Johnny, Deus que me perdoe Azar do que comprou Ele que arrumou aquela estrada lá Indo pra Palmeira Ah, limpou tudo Terra planou Deus que me perdoe Deixa eu falar então rapidinho Agora da General Burger Que tá com a gente Nossa, Johnny Você, Deus que me perdoe Oh, vocês já comeram a General Burger? Não? Ainda não Moçada É o melhor lanche de ponta grossa Dá a sacolinha pra me mostrar Hoje a sacolinha A General Burger fica Moçada 999 10 20 53 Você não entra nas páginas Da General Burger Moçada É o melhor lanche de ponta grossa É sensacional Deixa eu falar pra você Você que hoje a gente trouxe aqui O que que é esse? Esse eu acho que é o bacon General Bacon É o melhor lanche de ponta grossa Sem Não, esse é o chicken Esse aqui ele vem com frango Olha que legal, moçada E a batata E a batata Tá vendo? Você vai levar um lanche desse hoje Se você compartilhar É marcar os amigos Mas se você não Corre lá É na Deixa eu lembrar o número lá É na Ernesto Vilela Na frente da Lechamp Ernesto Vilela Na frente da Lechamp Olha que sensacional Esse lanche da General Burger É o melhor lanche De food truck De ponta grossa É food truck Ou food truck É muito top, moçada É muito gostoso Esse lanche É sensacional É que a gente comeu um pouco É muito gostoso Esse lanche O pão é gigante É gostoso Ali opção a base Opção a base A galinha que foi morta ali Pesava 28 quilos Porque era uma mistura de galinha Com avestruz É, não é verdade? Esse aqui, ó 29 quilos a galinha Eles fizeram alcatra de galinha Como? Boa batata também? General Burger Então Tá, põe aqui pra mim Guarde Vou comer lá em casa General Burger Vou comer lá em casa Os caras ficam comendo Tudo lanche Então você que tá chegando agora Vai compartilhando E marcando os amigos Eu tenho certeza Que você vai gostar hoje De compartilhar E marcar os amigos Porque tem um monte De prêmio legal Mais um monte De prêmio top, top, top Tem mais comida? Tem, daqui a pouco tem Viu? Tão pedindo aqui Cadê? Qual que é? Pediram? Pediram o Bruno e Marrone Aqui, Johnny Que diz que ele vai Cadê o nome do cara Que agora ferrou tudo É amigo de vocês Que não perdem Todas as vezes Que vocês estão lá Na Barbaridade Ele tá lá Perdi, cara Bruno e Marrone Pediram aqui Pra você cantar Bruno e Marrone Que ele diz que vai lá Na Barbaridade E toda vez que você vai Na Barbaridade Ele perde essa Mas agora eu perdi Será que é essa? Qualquer Sei lá Não sei Perdi no entreveiro Você que tá chegando agora Vai compartilhando Marcando os amigos Esse é Johnny Moura E Henrique, moçada E deixa eu te falar É Eles vão Prontar quinta-feira Oi Amanhã é onde mesmo? Amanhã Calinca Amanhã lá no Calinca A partir das 19 horas Calinca que fica Mas eu tô magrão Olha lá Minha cara lá Se não fica igual Do Baitaca Se eu estufar barriga No Calinca A partir das 19 horas Calinca fica Pra quem não sabe Lá embaixo Fica ali em frente Ao Mufato de Olarias Só chegar lá Olha que você vê Os gordinhos Meu de lado Assim É nóis Ah não é aqui Os cantores Então vai lá ver Os pialas Quer ver ao vivo O negócio E aí domingo Domingo vai tá nós O Eric Carrar também Você falou que vai né Domingo eu vou lá Ver os pialas No Barbaridade A partir das 16h30 Estaremos lá O pessoal chega cedo Porque pelo motivo De ser 50% né É Muita gente às vezes fala Putz agora não dá pra entrar Mas é que Diminuiu o espaço Do pessoal Entende? Tem isso mesmo Alô Nandinho Mendes Abraço Nandinho Mendes Também tá com a gente O Nando Mendes também Ele pediu Ele também pediu Bruno Marrone Aqui o Nandinho Mendes Nandinho Mendes É o cara mais louco Ele só não come bo O Nando é louco Ele lambeu o chão De um bar Do começo até o final Do bar Ele foi com a língua No chão Até o final O Nandinho é louco Nandinho Mendes Abraço pra você O cara que pediu a música Mas não tô achando Ah faça pra qualquer Bruno Marrone Vamos lá Pra você que sempre vai No Barbaridade Então acho que é assim É isso aí Bruno Marrone Pode ser qualquer uma Acho que é Surto de Amor Lembrei Surto de Amor Essa Ela tava tão linda Eita nóis Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá Que na frente do povo O surto de amor E quem era nos braços De a festa parou E a gente se beijando E o mundo caindo O inconfortado E nós dois do vaguinho E os combinados De queixo caído E medo levar ele embora Comigo E a gente se beijando E o mundo caindo O inconfortado E nós dois do vaguinho E os convidados De queixo caído Ele embora Comigo Comigo E os convidados De queixo caído E medo levar ele embora Comigo Comigo E a gente se beijando Será que tem peito Assim é tão mais bonito Essa barriga Eu entendi Agora é nove cantores Ali dentro Meu Deus Tem os dois César Menor Ali dentro Tem dois César Menor Dentro do Johnny Cara Ô Johnny Tu não vira Você cantou assim Altão assim mesmo Desde as bandas show E quando você começou Antigamente Quando você começou Quando você começou a cantar Assim Tipo já foi direto Para a botecada Assim ou não Eu cantava rock Eu comecei Ah você cantava rock Pop rock Essas coisas Rock Esse aqui ele cantava no tom Olha quem fodeia comigo Olha quem derrubar os caras E eu tenho Eu não lembro a letra Mas eu consigo ainda Ah vamos fazer Para o pessoal Que é maconheira Para o maconheirado Que está assistindo Vamos fazer Maconheirado Que está assistindo Vamos Só um pedacinho Que eu não sei como é que dá Isso aí eu não entendo de rock Um dia eu fui escutar rock Eu tomei um chume Nas costas Com as trocas Refrô Mas é só escreve o refrão Oh sweet jala vai OhWow Sweet jala vai Oh sweet jala vai Hoje eu toque me Eu falei o refrão É só isso aí To rock and roll We can turn to the sky And there was a kid that was on the floor And nobody cried And one cried She's not crying 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 Oh, I'm not crying Chame a mom Chame a mom Chame a mom Banda show O troço é 80 horas de baile Henrique, você já tocou com... Pra quem não conhece o Henrique O Henrique foi músico de muitos caras Um, Denner Ferrari, né? Que eu me lembro Aquele cara bom que era do... Nadinho Santoro Nadinho Santoro Pedro Henrique Fernando Pedro Henrique Fernando Johnny Moura Johnny Moura Johnny Moura Johnny Rodrigo Caio Silveira Daquim então Kevin Cauã também foi Kevin Cauã Não... Juliano Carneiro Juliano Carneiro Pagode Pagode Everton Carraro Everton Carraro também Nós tinha um trio, mas... Nós tinha um trio com cocô É... Acabou que não bebia mais Era trio Vila... Trio Vila Jones Trio Vila Jones o nome É verdade Era pro Johnny entrar também Nós tiremos ele na verdade Deixamos só o nome Deixamos só o nome dele Mas era trio Vila Jones Nós toquemos o que? Uns... Duas vezes Duas vezes E uma que estragou o carro E uma que estragou o carro Acho que foi ele que acabou Mas é... O... 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 O Johnny... O Johnny... O Johnny... O Henrique é mais conhecido como polenta Coisa do... Coisa do... Coisa do... Coisa do... Viu? Dá aula de música Hoje já tinha aula de viola com ele Mas você tá dando aula assim mesmo? Sim Ó... Então procura aí ó... O Henrique... Mas como que tá agora só o teu? Henrique Polenta? Henrique Polenta Henrique Polenta Então procura lá Você quer fazer uma aula com um cara sensacional? Segunda e terça tá lindo hein? É com esse cara aqui ó... Segunda e terça Começou a botar agora os toques né? Dá pra fazer viola no violão? Dá que dá Vamos fazer uma? Olha só... Ó teu tempo de cantar show pra você dançar Tem mulher que namora Quem tem muro empagado Quem tem a roça no mato Me chama que jeito eu dou Pronto? Pronto! Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o bom empagador Eu corto ele na espanhola E a mulher na moradeira Eu passo cor e mando embora Foi em prisão dele inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira Tem viola e brulhão Os prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra em crinqueira Eu tô de laço dobrado E o frio dele brulhão E o frio dele brulhão Os meus cestes são quebrados E o frio dele brulhão Eita, Henrique, velho! E você que tá chegando agora, cê fica de cara com os caboclo que eu trago aqui Agora a do Cavaco 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 Ai, ai, ai Lembra dessa? Você lembra dessa aí? Vai, já Vou lá em casa E é nesse jeito que a gente se ama Vou lá em casa No sofá na sala, em cima na cama Vou lá em casa E é nesse jeito que a gente se ama Vou lá em casa Já avisei, cuidado comigo Eu sou um perigo E você duvidou Não briga com quem não conhece Porque eu sou um mestre Na rádio de amor Agora eu vou te fazer Sentir prazer com meu amor Vou te deixar louquinha de paixão Enlouquecer Fazer você perder sua noção Eu te avisei Joguei Ganhei seu coração Vou lá em casa E é nesse jeito que a gente se ama Vou lá em casa No sofá na sala, em cima na cama Vou lá em casa E é nesse jeito que a gente se ama Vou lá em casa Eita, isso é Mas esses já são bons, né moçada? Olha, agora você quer contratar esses caras aqui Johnny Moro Henrique Eu tenho certeza que a sua festa vai ser sensacional Não tem nem o que falar, moçada Eu sou amigo dos piá Mas antes de amizade Olha lá o vidinho Os caras são mega profissionais Olha, tem um videozinho bem caseiro Pra vocês verem como que é o esquema dos caras aqui Tá vendo? Lembrando, moçada Isso aí foi o dia que a gente só foi fazer uma brincadeira lá Com nossos amigos Mas lembrando que a gente é da Play Music Play Music O nosso amigo Fábio O dia tava geladinha de cerveja, hein? É isso aí, mandar um grande abraço O senhor tomou umas pingas Na verdade é a amizade que tem na cidade, moçada Os piá são amigos de todo mundo Todo mundo conhece esses caras aqui Então todo mundo chama os piá Então os piá fizeram uma parceria boa com os piá da Play Films Tava esquecendo agora Arrumamos uns afilhados agora Ah É verdade Como é que é o nome? Gabriel Eduardo Ah, eu vi um piázinho, né? Os dois piázinhos e outros Dá pra nós trazer aqui, quer dizer? Dá, claro que dá Dá pra nós trazer Um é gaiteiro Que legal, vamos trazer 13, 14 anos Que legal Pensa nos piá Quando vocês terem estouradas Eu quero uma parte só pra avisar, viu? Dia 17 a gente vai estar numa live junto Tem que ter a gaita só, né? A gente vai arrecadar brinquedo pra dar no dia das crianças Olha que legal Como é o nome dos piázinhos? Gabriel Eduardo Gabriel Eduardo, abraço pra vocês, piázadinha Que a estrada de vocês seja sucesso Igual a dos piázinhos, beleza? Aí a gente vai dar aquele apoio também, né? Porque é bacana por causa que é legal O pessoal que tá começando Igual o meu pai falava Não faço o que eu faço Falar por ela É bem assim mesmo, né? Viu, piázinha? Por aqui não, bosta Aí eu já pisei na merda aí Que foi uma merda pra limpar o pé Não faço o que eu faço Mas a gente tá vindo pro outro lado, né? A gente não se for Desculpa falar, né? Uma palavra, né? Deu ruim lá Vamos trazer os piázinhos também, né? Pra você dizer Claro que é Não, tô brincando Não, vou ter que sofrer também Mas é verdade, cara Não é só coisa boa não, viu, piá? Piazadinha Pensa que é Ah, vai tocar Se não, vai tocar Naquele bodegão Que os piázinhos tocaram também Pensa que não, rapaz E no começo sabe, né? Você muito bem Só o bom que o nome dos piázinhos já é bom Como que é o nome? Gustavo e Gabriel Gustavo e Gabriel Não vai precisar 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 Gabriel e Eduardo Gabriel e Eduardo Ele já tá trocando o nome Mas já é nome bom Não vai precisar Deixa eu achar O Instagram oficial deles Pra passar pra vocês Já não vai precisar Não vai precisar Trocar o nome já Porque o nome é bom Igual os piá tiveram Que já trocar o nome Porque, ó Você veja bem O nome, negócio de nome Agora vamos voltar nos nomes De novo Porque o Vancrei é muito bom Vancrei e polenta Porque assim, ó Você vê que a dupla Não ia ser Eles iam tirar Iam tirar a parte do Johnny Iam colocar chuleta Por quê? Iam colocar chuleta Com polenta Mas tava boa, piá Viu, mas ó Pra você ter uma base O nome é um troço assim Que nem nós Nós temos o nome pobre Nós três Você pode ver assim Ó, você pode ver Por exemplo Uma pessoa vai contar Lá na empresa Por exemplo Não ia casar com o nosso nome Ia chegar na empresa Ela ia falar Pois é, meu filho Ontem se envolveu Numa ruaça Num bar Ele tomou um pouco a mais Gabriel e Eduardo Então Viu? Somaram um pouco a mais Se envolveram Numa ruaça Num bar E... E... Tiveram problemas Com a polícia E... Com os tiras E tiveram que levar Ah, o Enzo O Enzo O Enzo Henrique E o Gabriel Eles se desenvolveram Ó, como casa É bonita Até Agora vai nós Se for nós Se for primeiro Pra contar Já é uma vizinha Que sai lá na outra Que tá encendendo roupa Na frente da casa Certeza É, Wanda Isso aqui O Enzo O Enzo brigou Não dá O Vankre 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 já tinha brigado Uma vez lá Já tinha dado uma tacada De sinuca Nas costas De um outro lá E agora tá tudo preso Mas eu não sabia aquela vez Já ligamos pro Juscelino Pra ver se ele arruma Um advogado Mas o Vankre Não sei se você sai Vem o Vankre O Vankre É o Tiri 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 Esse troço A hora que vocês quiserem Vem é só chegar Hoje nós mandamos o Mike E você no programa Você viu? Baguncinha Fizeram uma azul Baguncinha Mas a hora que vocês quiserem Moçada A porta aqui tá aberta É só chegar ali Vamos chegar na live do Zoom É atrapalhando tudo Deixa eu falar da JD Eventos Também moçada JD Eventos E tá com promoção especial Essa semana Eita JD Eventos Moçada JD Eventos Tá com promoção Essa semana Um pacote de fotos E filmagem Com ensaio de fotos E videoclipe do ensaio Incluso Ó moçada Ó Veja bem o valor Promoção de foto e vídeo Pro seu evento Que vai acontecer Depois da pandemia De 4 mil Por 2 mil Até dia 10 do 9 De 4 mil Por 2 mil Até dia 10 do 9 50% de desconto Casamento E 15 anos Ó que legal Então você que vai fazer A sua festa De casamento Ou de 15 anos De casamento Tá fudido Casar é bom Cara É bom É bom Morrer queimado É 50 vezes melhor Mas o casamento Moçada Vai fazer Ou 15 anos 99998-9719 9998-9719 De 4 mil Por apenas 2 mil A JD Eventos Tá fazendo essa super promoção Pra você que tá aí Pra você que tá aí acompanhando O nosso programinha Ou entra lá direto Pelo QR Code E você cai lá na página Da JD Eventos E converse com o Douglas Pra agendar o seu evento Vai ser sensacional Eles consegue deixar bonito Nossa Deixa eu falar da 3D Material de construção Mais uma vez Também Douglas 3D material de construção Que tá com a gente Lembrando que tem promoção Essa semana Olha moçada É kit soquete De chaves Com 40 peças Por 49,90 É muito barato Você que trabalha lá Com alguma coisa Que lida com chave Ó Que nem Eu sou mecânico Sobre secreteiro É Tá montando uma arma Pra matar O teu marido Precisa de chave Ó Ó Oferta essa semana 49,90 Jogo de soquete Ó Um jogo de soquete Desse aqui ó Com 40 peças Normalmente O preço dele É mais de 80 reais Mais de 80 reais Hoje tá Por 49,90 Lá na 3D Material de construção Lembrando também Que tem móveis Lá na 3D Material de construção Tem armários Armários De banheiro Com espelheira A partir de 149 reais É muito barato Tem pia E promoção de pia também Ela É uma pia em MDF Daquela reforçada É Por 259 reais Kit Armário de cozinha Lindo Lindo Por 339 reais Você só encontra Lá na 3D Material de construção Beleza gente Vamos Quer cantar mais um Apesar do que Vamos fazer mais um Porque quando Quase chegar no final Do barraco Sério Quase Tá bom Compartilha Compartilha e marca Amigos aí Por favor Compartilha E marca todos Os seus amigos Pra você tá concorrendo Tem mais de 20 prêmios É toda quinta-feira Ah queria mandar um abraço especial O pessoal lá Que tá compartilhando Aquele videozinho Que eu fiz Eu fiz um videozinho Do candidato Moçada Agora tem bastante gente Que mandou mensagem O videozinho tá bombou Virou um estorno Do Brasil Do mundo A 31 do parque Aqui no parque Mas lá em Cascavel Não tem Verdade cara Cascavel Maringá Como é que é o nome Do lugar Que eu não lembro Ali Como que é Perto de Maringá É Sarandí Sarandí tá bombando Porque lá matam gente Tipo assim Tão conversando Já vou te matar Pá Tão bem amigos Não hoje É dia de morte Mentira Pessoal do Sarandí Dito Sarandí Os que faz assim A separação Tá muito cheia Os bairros Sabe É seguro Se tá 60% Ou 10% Tem 10% Mas vamos matar Já tá 50% Vocês não conhecem Nossa Senhora das Graças Pessoal Aqui o Nossa Senhora das Graças Bicho aqui O bicho pega rapaz Deus o livre aqui Oi E você Aquela vez Desceu da bicicleta ali Na onde? Aqui não Ah na Serrinha? Não Eu caiu umas 8 vezes ali já Cai andando esses dias Descendo andando Tropequei Cai com a boca lá embaixo Quase me reventei Johnny Moura e Henrique Isso embora Mais uma modinha Então estamos quase chegando ao final Vai compartilhando aí pessoal Vai marcando os amigos aí Beleza? Já que é boteca né Já que é o botecão Botecão Vamos fazer o botecão Desgraçada Esqueça o meu telefone E não me ligue Sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone Você vai descartar Você vai descartar Várias vezes Telefone Não pode chamar Vamos mais uma Vamos lá Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas Vejo sua blusa vermelha Que você deixou Que você deixou Esse coração Coração que sobe Se é no dia Regressar Eu lhe agradeço Como me padecer Como um rio padeço Repiro em vezes Que me mande a morte Oh, oh, oh Oh, oh Queijo Bom demais Beba mais Vai inchar os pés Vai inchar a cariz Beba mais Meu Deus do céu Eu vou falar Vocês são Penteados Moçada Às vezes tem o cara Que tá aí Pensando Quanto tempo de estrada Se espiar tem Pra chegar num troço Desse Bão Demora Demora uns tempos Johnny Cantando Assim quantos anos já? 23 Sério? Não Quantos anos tem Johnny? 35 É mesmo? E o Senri Aqui na estradeira? 23 22 de 3 22 de 3 Então imagina Você que Esse que viu Esse dia? Não Então conversamos Esse dia Nós estávamos tocando O João Falou lá Que eu tocava Eu comecei a cantar Na época do Eruanta Meu Deus Eu só imagino Que era o João Barbeiro O João Barbeiro Que era o João Daero Esse dia ele estava passando Na verdade Eu quase bati o carro Por causa dele Eu estava andando Deu uma aluminhada Na careca dele Ele refletiu Assim cara Cacapotei Voltou É Tipo o rebatedor É mais ou menos isso Só que imagina Eu comecei a cantar Eu cantei mais duas vezes E já fechou Ele mudou o nome Mas 23 anos Imagina 20 e poucos anos Então é isso que eu falo Tem estrada Então você que ainda não acompanha O trabalho do SPA Eu peço hoje Eu peço em nome do Johnny Mourinho Henrique Para você acompanhar O trabalho do SPA No Instagram Estragando No Instagram No Facebook No Youtube No Youtube A gente tem as lives Tem as lives As lives que o SPA Tem mais fiasco lá Verdade Então você que ainda Não acompanha o trabalho Eu tenho certeza Que bastante gente Que está assistindo Acompanha o trabalho do SPA Mas se ainda não acompanha Entra ali pelo QR Code Entra nas páginas Ou contrata o SPA No 999-3204-16 É isso mesmo? Isso aí 999-3204-16 O SPA Só a única coisa que eu falo Prepare Pinga para dar Para esse SPA O problema é É bebida O cachê é barato O problema é a bebida Com os homens Daí sai caro a bebida Eu penso 10 vezes Para trazer Os pegas Por causa disso Porque o cachê Não é tão ruim Mas a bebida Que vai Tão lá Tão cheio O Johnny já tomou tudo Quase antes Cheguei aqui Cheguei atrasado Cheguei no final Cheguei aqui Está o caminhão Parado Na Bebe Hoje comprou direto Eu pedi reforço Para as firmas De bebida Eu perguntei para ele Tem bar aqui do lado Dele Não Esse daí é só para live O Johnny Na verdade Se tirar o sangue dele E tirar a pinga O sangue teu Abastece os barras Do Mato Grosso Curitiba Ponta Grossa E mais um pedaço Vocês do fundo Vocês do fundo do coração Deixa eu só falar Da M&M Eletrônicos Antes da M&M Eletrônicos Esse aqui não é Esse eu vou lá Já aviso Arrumar celular lá O Johnny Deus o livro M&M Eletrônicos Na Francisco Otaviano 437 É especial o atendimento deles E tem um monte de promoção Essa semana Tem controles de TV Você não está achando controle Em outros lugares Você encontra na M&M Eletrônicos Francisco Otaviano 437 Presentes Caixinhas que viram smart Promoção especial De controles E mais um monte De acessórios Para o seu celular Você encontra na M&M Eletrônicos Telefone é o 99945 2800 Deixa eu falar mais uma vez Agradecer o pessoal Lá da festa da pizza Estrutura de uma pizzaria Na sua festa É muito legal Esse trabalho Que eles estão fazendo Com buffet completo De rodízio Moçada Vamos fazer um rodízio Eles vão com a estrutura De uma pizzaria Completaça Lá na sua festa No seu evento Ou na sua empresa Deu mais que 20 pessoas Pode contratar Entra nas redes sociais Da festa da pizza Moçada Eu tenho certeza Que você vai fechar o negócio Porque é um troço muito novo E é um troço muito legal Que eles inventaram Então Está fazendo Vai fazer aniversário Vai fazer uma festa Passou a pandemia Entra em contato Com o pessoal Da festa da pizza Porque é legal demais 999-63-2398 Ou segue nas redes sociais Ao pessoal Da festa da pizza Meu amigo Diego Abração Diegão Pessoal Muito obrigado Também Costela e companhia Que está com a gente Em mais um programinha Costela e companhia A melhor costela De ponta grossa E toda a região Meu amigo O Leonardo Fica na avenida Monteiro Lobato 1168 Em frente A Fleming É a melhor comida Que tem por ali Rapaz Mas é muito boa a comida É sensacional a comida Se você ainda não conhece Dá um pulo lá Avenida Monteiro Lobato Ali na frente da Fleming Fica Costela e companhia Tem o QR Code Para você entrar direto na página Ou quer fazer pedido amanhã 999-20-0899-999-20-0899 Você consegue entrar em contato E fazer o seu pedido de pizzas Beleza gente Vamos à saideira Piazara Vamos fazer? Vamos Então desde já Primeiramente queria agradecer Você mais uma vez Por esse passo De chamar a gente Obrigado Que Deus te abençoe Muito sucesso Muito sucesso Ficou bom demais Deus te abençoe sempre Que cada vez Nós fizemos com os pianos Nós fizemos debaixo Da minha casa E cada vez O programa cresce Muito mais E vai muito longe Que Deus te abençoe sempre Piazara Mas além de Que está bacana Além da Da nossa amizade E eu Eu espero muito Que a carreira de vocês Seja Porque vocês merecem Talento Não tem nem o que dizer O talento de vocês Vocês são sensacional Por isso que a gente não fala Muito Tomar no cu Todo mundo É bom Você fica todo mundo falando Também Tem um Tem um Estou brincando Vocês são sensacional O trabalho de vocês É fantástico Então merece muito Que dê certo E vai dar certo Só que se vocês Foram para frente E eu ficar Eu vou dar um tiro Eu mato vocês Mato mesmo Matou o Vankre Eu chego lá Falo Vankre Segura aqui Vankre Joga uma bomba Isso aí gente Só lembrando a todos Segue a gente No Instagram No Facebook E também se inscreve Lá na nossa página Do Youtube Que tem muita live E logo logo Tem música Própria Música nova Nossa aí Beleza Amanhã estaremos no Calinca Chega lá Domingo Barbaridade Domingo Barbaridade A partir das 14 16 e 30 16 e 30 Alô Cássio Estamos chegando Beleza Rapaziada Johnny Moura E Henrique Obrigado Daqui a duas horinhas Assim Hoje é sexta-feira Dia de bebê Moura Caio na gandaia Não ver a noite passar Sábado Cerveja O churrasse A galera Me espera Teste uma Duas três Quem ficar Embriagando Paga seis Trata na exaca Pra curtir o dovinhão Beijo na menina Pra não comer de paixão Rua na esquina A galera Me espera E saia lá E na segunda-feira Continua tudo igual É feriado nacional E Brasileira É futebol Bata na ação Samba Rock, 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 rock Rua em bailão Roda a sertaneja Pra dançar as tapé Em festa de violão Só sobe chuva de mulher A brasileira vai A futebol Bata na ação Samba, rock, rock, rock Rua em bailão Roda a sertaneja Pra dançar as tapé Em festa de violão Só sobe chuva de mulher É Bertão Carrão Que cara deixa dessa de querer ir pro Japão Vai a vida vai rock E você vai ficar na mão É de bronzinha Só em latino-americano Lá não tem gachaça, beijoado e carnaval Tudo é sem graça nesse clima provigal Não tem igual Que cara deixa dessa de querer ir pro Japão E o Brasil é praia Futebol Bata na ação Samba, rock, 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 rock Rua em bailão Roda a sertaneja Pra dançar as tapé Em festa de violão Só sobe chuva de mulher Em festa de violão Só sobe chuva de mulher Eu sei, eu sabia tocar isso aqui Mas é que isso aqui é um pequenininho Mas quer ver, ó Nossa, tá na frente da câmera ali Só um leãozão aparecendo ali, ó Quando a vez eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria a minha tolteira Depois vinha me pedindo Rock, o berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando eu ia passando E a puleira ia passando Eu jogava o marco Ele saia pulando Obrigado, boiadeiro Que Deus vai me acompanhando Me senta lá fora Se o berrante ia tocando Vá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Tu leva da estrada Até vejo a sua imagem Ai, Deus, desculpa Eu me perdi, estraguei toda a música Desculpa, gente Desculpa, viu? Não fui eu, foi o Johnny, né? Foi o Johnny? Eu não fui não Ah, foi você que errou, Johnny Eu tava aqui, eu tava entrando aqui Quando eu pensei, agora que a estrofe acerta O Johnny errou Bom, gente, desde já, muito obrigado Do fundo do coração, você que tá acompanhando o programinha Desde o começo, muito, muito obrigado Vai compartilhando, vai marcando os amigos Ainda tem tempo Gente, ó, vou falar pra vocês, ó Pra vocês ficarem de cara Deu uma cagadinha lá no começo Deu uma cagadinha, a gente entrou lá na Na, 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 no meu No meu coisa lá No Facebook lá Mas mesmo assim A gente já tá em 1.200 compartilhamentos Olha que legal Viu que é bacana, né? 98 no começo, né? Legal Então você desce mais aquele lá Não sei se não dava mais uns 2 bilhão e 800 mil 860 mil 420 De bolinhas É, eu sou bom de figura De conta Então você que tá chegando agora, moçada Muito obrigado por você compartilhar Obrigado por você marcar os amigos Você que ficou até o finalzinho Muito, muito obrigado Do fundo do coração Agradecer mais uma vez Johnny Moro Henrique Obrigado de coração você E mais uma vez Muito sucesso Estamos juntos Espero que o convite de volta Claro que vamos Vamos trazer Direto Direto A gente vai trazer os gorila Vamos trazer os piazinhos João Humberto e Ronaldinho Gabriel e Eduardo Gabriel e Eduardo Não é o pia do berrante Não é filho do berranteiro? É primo dele Primo dele, né? Do Jefferson berranteiro O Jefferson Uma vez eu fui tocar naquele berrante Ele caiu minha boca De tanta de babo Que ele deixou naqueles berrante Mas o cara toca Berrante Aquele é bom Quando não bebe Um dia ele foi tocar berrante E caiu numa fogueira de costela Que ele fez Ele quase morreu Sabia disso? Não? Não sabia? Porque foi encrespando O babo dele no berrante E aquilo virou um veneno Ali, cara E uma vez Um cara pegou E cheirou aquilo ali Ficou oito dias em coma Na boca do berrante Nossa senhora Ô Jefferson berranteiro Abraço pra você Vamos fazer um dia O dia que os piazinhos vêm Você vem tocar berrante aqui, cara Mas esse aqui você sabe Que é petitico, né? Mas que é pra... Não é pra boia É pra galinha Você vê a perra de galinha Você que então Moçada que confiou No nosso programinha hoje E ficou até o final Não ganhou nada Mentira, mentira Tô brincando Tô brincando Tô brincando Mentira, viu? Não, tem sim Tem sim Tem um monte de prêmios Tem mais de 20 prêmios hoje E eu espero que vocês Quinta-feira Estejam comigo mais uma vez Rapaziada Vamos fechar Vocês fechando Com música Que vocês fechem Muito obrigado mais uma vez Deus abençoe Piazada E vocês Façam o que vocês quiserem Eu quero dar tiro pra cima Rolar pro chão Sabe virar mortal, Johnny? Lembra essa? Mortal pra frente ou pra trás? Mortal Eu virava mortal Pra frente ou pra trás? Virava dos dois Nessa época o Carrara usava Chuto na lua Eu dava chuto na lua Chuto na lua Eu fazia no muro Quando eu era pequeno Não fazia nada Fazia? Eu nunca consegui Se eu for correndo no muro Hoje a hora que eu pisava Eu não tinha esse peso Eu sempre morei nessa carcaça Nunca consegui Sempre morei Não tem o que fazer Eu não era Eu era bem magrinho E tu vida? Não, eu via aquela foto lá Mas naquele tempo Você tinha um cara de pia puto Naquele da banda show Bem magrelinho Bem magrelinho Eu trabalhei na New York também Não, mas você era magrinho Quando era Porra, te mostraram uma foto depois Era? Mandaram no Face lá Tipo, era quase igual o Iliad Naquela época O Iliad era gordo O Iliad era feio, cara O Iliad mais um cigarro sorto O Iliad é nosso parceiro também Daquele musical Abraço, Iliad Iliad tá assistindo Abraço lá pro pessoal O Fábio e o Nicolau Nicolau, saia logo, hein O Fábio, se eu vou contar pra vocês Cara, eu conheci ele desse tamanho Assim, cara Um dia O dia que eu conheci ele Ele tava Desse tamanho, mas eu não conhecia muito Mas ele tava Ele tava tudo mijado, cara Eu trabalhei na empresa do pai dele Sabia? Eu trabalhei na RCH Trabalhava lá E o Fábio chegava lá Fedendo o mijo, cara Ele mijava tudo na causa É mentira, Fábio Brincadeira, Fábio Fábio, abraço pra você Na verdade, eu conheci aquele cara Mas é uma coisa verdade, cara Eu vou contar Fábio, se você não me chamar um dia Pra você fazer a apresentação Eu vou contar uma tua, cara Que você tá fudindo Que essa é verdade Essa da mijar é mentira Eu fiquei sabendo que ele é meu primo Ah O Romildo, o pai dele Não, é por parte da mãe Ah, do parte da mãe dele Não lembro Mas eu conheço o Fábio lá É, a mãe É mãe, o nome da mãe dele é mãe O Fábio adoro Ele também é um que insiste em querer me bebedar Ah O Johnny não bebe, né, moçada É isso que eu gosto, Johnny Se embora então, moçada Pra nós fechar o pacote Muito obrigado Deus abençoe a cada um de vocês Muito obrigado do fundo do coração Obrigado, obrigado Quinta-feira a gente tá junto de novo Em mais um programinha Live Show Carraro Tamo junto, turminha Não esquece amanhã O Kalinka, partida 19 Tem Jorimora e o Henrique Bora Bora sim Essa diz vem apertada Bota em chapéu e cinturão Eu sou da corretiva Do amor e da paixão Sempre bem acompanhado Procurando emoção Eu sou o peão Eu não tenho preconceito Em dizer Verde estimar não Há um uísque Doze anos Tomo pina Com limão Sou pop-hop E só te acertar não Só te acertar não Eu sou o peão Eu sou o peão E o grito da canela Oh, 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 oh 必 pack a gente já é Oh, 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 oh эп item Na mesma emoção Eu não tenho preconceito De cerveja e chimarrão Tomo uísque em doze anos Tomo pinga com limão Danço pop, rock, shot, ché Lola, regra e madão Eu sou pião E o grito da galera Princesa que já é Cantando na mesma emoção Cantando na mesma emoção Cantando na mesma emoção Valeu, valeu Valeu Tomara, tamo junto até quinta-feira que vem Se Deus quiser, abraço Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau